6 horas e 55 minutos. Você vai ver na edição de hoje, ação na cidade de Rio Vermelho, no Vale do Rio Doce. Sabe o que a polícia descobriu? Criminosos imitando a máfia italiana. A operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado prende Valadarense em outro estado montado na grana. O problema era como o investigado ficou rico. Em Sarduá, um lobo-guará dá um passeio pela cidade e entra em uma autoescola. Mas essa história não teve um final feliz. E as eleições municipais 2024? E aí, topa ser um mesário? Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.